Essa é a história de uma família de quatro coelhos mágicos trabalhadores. O coelho pai, a mãe, o filho e o avô. Os quatro moravam numa mesma casa e como vocês sabem, os coelhos mágicos trabalhadores exercem suas funções em cartolas, em cartolas como essas aqui, que eles eram muito responsáveis. Sempre que eles eram solicitados por mágicos de diferentes classes sociais, etnias, de lugares diferentes, não importava. Lá estavam os quatro coelhos mágicos sempre prontos para ajudar o mágico a encantar o seu público. Esses coelhos trabalhavam como coelhos mágicos residentes de três cartolas de mágicos diferentes. O coelho pai, a coelha mãe, o coelho avô e o coelho filho. Certo dia, um terrível vírus se instalou na terra dos coelhos. Um a um, os coelhos começaram a desaparecer. No lugar do coelho pai, restou apenas como um sopro mágico, uma cartola vazia. No palco da coelha mãe, isso não foi diferente. Sem aviso prévio. Ela também não estava lá. O coelho filho, o mais novo, todos achavam que ele saíria ileso, já que ele era saudável, ele era jovem. Nem ele foi poupado. Incrivelmente, em seu lugar restou apenas uma cartola vazia. Só que nessa história, os coelhos mágicos não desapareceram totalmente. Eles eram muito sábios. Eles decidiram ficar em casa, cuidando do avô, cuidando uns dos outros, para que esse vírus não se propagasse. Faça como os coelhos mágicos trabalhadores. Fique em casa. Ajude na luta contra o novo coronavírus. Tudo isso vai passar. Depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós.